Salve rapazes, salve aqui, é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês e bom rapaziada, hoje é sobre um assunto que eu queria conversar muito sério com vocês, é um assunto bem chatinho que a gente tem que conversar, mas a gente vai conversar sobre isso, beleza? Mas antes de tudo mano, já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito pra você não tá perdendo nenhum vídeo, fechou? Bom rapaziada, mano, esse vídeo aqui é meio chatinho porque eu preciso conversar com vocês, tá ligado? Primeiramente, como vocês estão, mano? E é o seguinte, sobre a compra da Amarok, como todo mundo sabe, eu tava querendo muita Amarok muito mesmo, queria fazer o projeto de rebaixar, queria fazer o projeto de som e tudo mais só que aconteceu uns imprevistos e eu andei pensando bastante, conversei com meus amigos conversei com a minha família, conversei com a minha namorada e mano, eu cheguei nessa conclusão, tá ligado? E o bagulho, mano, é bem sério mesmo, eu preciso conversar com vocês porque eu quero saber a opinião de vocês, né? Já conversei com as pessoas próximas de mim e agora eu quero ouvir a opinião de vocês mano, vocês sabem que vocês são minha segunda família, compartilho minha vida toda com vocês desde 2015 e mano, nada mais justo do que compartilhar esse momento com vocês Todo mundo sabe que eu tava querendo muito a Amarok A Amarok, ela tem o mesmo valor de muitos carros esportivos, importados e tudo mais Eu tenho um sonho, mano, que ele é o mais alto, assim, dos meus sonhos Eu nunca imaginei que eu poderia tá chegando a conquistar esse sonho Todo mundo sabe, mano, que a Amarok 2017, que é a que eu queria pegar Por conta da evolução dela do motor, por questão da estética, por mudar muita coisa Câmbio, enfim A Vox fazia um upgrade master da Amarok pra tornar, assim, uma caminhonete diferenciada Foi a partir de 2017 A partir de 2017, se você for ver as versões mais caras Tanto que, mano, é 130 mil uma, tipo assim, TDI, tá ligado? Power Motion Então, a Amarok 6, pô, a gente tá falando aí de papo de 170 mil Então, véi, é muito caro, tá ligado? Muito caro esse valor Muito alto por ser uma caminhonete, tá ligado? Que, igual eu falei pra vocês, você consegue conquistar Você consegue com o mesmo valor pegar outros carros importados, esportivos e tudo mais E foi pensando assim que eu pedi a opinião dos meus amigos E esse vídeo aqui, mano, vai ser pra analisar a opinião dos meus amigos Pra vocês verem o que cada um acha Eu tô bem curioso, eu não sei E, mano, vai ser esse vídeo, véi Eu tô ansioso por mim, porque eu não sei se eu vou conseguir realizar esse sonho Se não, quero saber a opinião de vocês também No final do vídeo eu vou revelar qual que é esse carro, tudo certinho Mas, mano, enfim, vamos lá Vamos pegar a opinião dos meninos e é isso Tá bom junto, já chuta aqui qual carro você acha que eu tô interessado Eu tô querendo até evitar estender-se sobre esse assunto, rapaziada Porque, mano, eu quero trazer um bagulho mais da hora E trazer direto um carro novo, tá ligado? Mas eu preciso saber a opinião de vocês Não adianta pegar o meu negócio, um carro Que eu me sinta bem, mas também vocês não curtem, tá ligado? Então, mano, eu acho que vocês vão curtir muito esse carro Tomara a Deus que dê certo Mas é isso, mano, vamos lá pegar a opinião dos meninos, então E é isso Rapaziada, eu vou ser bem sincero com vocês O que aconteceu? Mano, todo mundo sabe que eu já passei problema demais com o Saveiro, tá ligado? Só vocês verem os vídeos antigos que vocês vão ver E, mano, eu cheguei na conclusão que eu quero conforto, tá ligado? Eu quero pegar um carro que, assim, era o meu sonho, o patamar mais alto Só que, tipo assim, eu nunca... Mano, eu falei assim, nunca vou ter condição pra ter um carro desse, tá ligado? Só que aí, mano, sem eu perceber Eu tava pegando um carro no mesmo valor do que esse meu sonho E eu pensei e falei Cara, vou pedir a opinião das pessoas E aí eu pedi a opinião dessa personha aqui E o que você achou? Que eu achei? É É interessante você pegar algo que você quer agora Mas, vamos ser sinceros Com o valor, o mesmo valor Amarok e esse carro, qual você prefere? É que eu gosto de caminhoneta, né? Não, mas nesse valor... O outro, no mesmo... Nesse valor, no mesmo valor, eu acho que o outro... É, pô, é sem comparação Tem bem mais coisa, né? É, exatamente, é isso que eu tô falando A Amarok, rapaziada Todo mundo sabe, mano, nem a Amarok É a questão da caminhonete A caminhonete, ela não tem muita opção, tá ligado? Ela não é um carro de luxo Não é um carro esportivo, tá ligado? Todo mundo sabe, a parte... Mano, assim, a V6 é... Mas, né? Outra pessoa que eu pedi conselho Foi esse aqui, ó É, meu irmão Rulinho, deixa eu falar pra você Larga Você tá ligado que eu tava afim de pegar Amarok, né? Sim Pra ser meu novo carro Só que aí, entrou uma questão Que o mesmo valor eu posso pegar um carro Melhor, na minha opinião E que eu sempre tive vontade Vou te mostrar ela Eu quero ver a sua reação, ó Nossa É, mais nave, não é? Mano, eu sempre falei Pra geral Desde lá dos Estados Unidos Que esse é o carro mais luxuoso que eu já vi, mano É muito bizarro, é bizarro E o Paulinho tá pretendendo pegar um carro novo aí também Já chutem aí nos comentários, mano O carro que ele quer pegar é brabo Brabo Mas, enfim, mano Eu pedi a opinião dos meus amigos Da minha namorada Da minha família também E todo mundo, sem exceção Preferiu esse carro Porque é a questão que eu falei pra vocês É mais conforto É um carro de luxo, tá ligado? E é sedã Eu sempre quis ter um carro sedã E acabei pegando a Saveiro, né Uma picape Porque eu queria fazer o projeto de som Rebaixar e tal E a Saveiro foi, mano Meu sonho auge Desde moleque Foi a Saveiro Só que eu já falei em alguns vídeos A gente precisa evoluir A gente precisa deixar alguns sonhos de lado Pra poder conquistar outros, tá ligado? Então, mano A gente já fez a história com a Saveiro Tá ligado? O carro tem, sem dúvida alguma Tem muita história É o que eu falo pra vocês, mano Cada um tem um gosto, tá ligado? Eu tô preferindo Mas eu vou falar Pedi a opinião mais dos meninos ali Ver quais que eles preferem, tá ligado? Qual que eles preferem mais, tá ligado? Eu já perguntei pra alguns E eles preferem esse carro Mas vamos perguntar pra eles E no final eu mostro pra vocês aí Já vão chutando aí qual carro vocês acham que é Vamos perguntar pra um cara aqui Que é expert nesse assunto Cara Você acabou de chegar Oi Você tá ligado que eu tava pretendendo pegar a Maroc, né? Sei E agora surgiu um novo carro E eu queria pedir a opinião de vocês A Maroc ou ela? Ah, irmão, você tá ligado? Eu sou muito mais... Como é da hora, né? Mas ó, se você quiser a Maroc Eu quero porque eu preciso de um cara pra puxar meus carros Mas o Portuga precisa de uma caminhonete agora Preciso de um guincheiro aí Mostra, senhor Pega essa aí mesmo Tipão Pega essa aí mesmo, filho Sem dúvida Essa ou a Maroc? Essa daí, sem dúvida É, né? Mostra, senhor Clevin E aí, tio? Ah, eu nem escolho Eu já prometo Eu não tenho nem o que você quer E aí, Doni? E aí, Carlos? Só mais essa, hein? Mais da hora? Nem mais da hora Aí, rapaziada É o que eu tô falando pra vocês, velho Tem que nem graça pra Maroc É, mano Não tem, velho É o que eu tô falando Vamos perguntar pra um cara aqui agora Que é um cara que também falou sobre esse carro Falou pra me pegar sem medo Maicola Tá ligado que eu queria pegar a Maroc, né? Sei E eu mudei de ideia Você tá mais alto que eu assim, então? Então, circunstancialmente Eu troquei minha ideia Meu sonho master agora E aí? A Maroc ou ela? Ah, mano Eu posso falar o que eu compraria? Não, pode falar Aí, rapaziada É o que eu tô falando, velho Sem exceções Inigualável Mano, todo mundo preferiu esse carro do que a Maroc É igual eu falei pra vocês Mano, é um modelo esportivo É um modelo sedã Que eu sou apaixonado E um carro de luxo, né, mano? Querendo ou não Essa marca, essa empresa É sem comparação total Mas eu vou conversar com vocês já já Explicar mais algumas coisas E como a gente vai fazer pra comprar esse carro Pra adquirir esse carro E se vai ser esse carro Se eu vou procurar algum Enfim Mas eu vou contar pra vocês Qual que é o famoso carro que eu tô querendo Então, rapaziada Vamos lá, então Conversar sobre o negócio do carro novo É o lance que eu falei pra vocês É a Maroc Que fica, mano O mesmo valor desse carro Tá ligado? O mesmo valor idêntico Igual eu falei pra vocês, mano São duas propostas diferentes Uma caminhonete E o outro É um carro esportivo De luxo Tá ligado? Mano Não vou esconder mais pra vocês O carro que eu sempre sonhei Foi Uma Mercedes Mas, mano Não é qualquer Mercedes É uma específica Como eu falei pra vocês Igual eu sou fanático Por carro sedãs E, mano É brabo demais Esse carro Vocês não tem noção É brabo demais Esse carro E eu vou mostrar pra vocês Eu tô até conversando aqui Com o rapaz já Porque Vamos lá, mano O que acontece? Eu tô pagando uma carta de crédito Uma carta de crédito Que eu fiz no banco lá E tal E tô pagando E tudo mais Ela é quase o valor do carro Já cheio Só vai faltar mais um pouco E tô atrás de resolver isso já E tudo mais E, mano Igual eu falei pra vocês É quase o mesmo valor Então, mano Na minha visão Compensa bem mais Mas, pô É um sonho Igual eu falei pra vocês Era muito alto Que eu nunca imaginava Nem sonhava Ter um carro desse E, mano Agora que eu parei pra analisar Mesmo o valor Um do outro Tá ligado? Óbvio vai ser duas propostas diferentes Mas, mano Eu amo esse carro Quem me conhece Tá ligado, velho Era o carro que eu Pô, eu achava, mano Eu via o bagulho E falava Meu Deus É muito louco Enfim, rapaziada Essa aqui, ó Essa é uma Mercedes CLA 250 Mano É 2.0 Turbo Sport Tá ligado? Mano Esse carro é maravilhoso Se liga só Olha isso, mano Essa aqui é uma branca, né, mano Se eu não me engano Ano 2015 2014, 2015 Porque as outras já passam Por um valor muito mais alto Mas, mano Já é suficiente pra mim, ó Tô vendo várias aqui já As rodas da MG E a interna Que me chamou muita atenção Porque entra aquele lance Que eu falei pra você Que eu quero o bagulho de conforto Que eu quero o carro esportivo Faixa da interna Na minha opinião Não tem carro que bate Marca nenhuma que bate A Mercedes, mano Se liga só Muito esportivão, ó Os detalhes Enfim Olha isso Mas, mano Olha o teto panorâmico Véio Muito louco Cintos, detalhe vermelho Banco inteiro de camurça Mano Não é camurça que fala, né, mano É um outro bagulho lá Que a Audi faz também Outros carros mais de luxo Faz também Enfim Então, mano Eu queria pedir a opinião de vocês O que vocês acham Desse carro Vocês preferem ele Ou a Amarok Eu sei que muita gente aí Curte projeto de rebaixado Projeto de som Só que sim Eu pretendo pegar um outro carro Pra fazer esse projeto, tá, rapaziada Eu quero ter esse carro aqui, mano Pra ser, tipo Meu principal Pra mim ter meu vazio Pra mim ter mais conforto Pra ir onde eu quiser Sem ter dor de cabeça Sem ter problemas Poder viajar Só não ter preocupação A Saveiro, mano Carro rebaixado em si Dá um certo medo Um certo receio De você pegar a estrada Acontecer alguma coisa Que eu já passei muitos problemas, né Mas Pô, eu já passei muitos problemas Desde que eu peguei a Saveiro Então, tipo assim Agora ela tá perfeita, tá ligado Mas, tipo assim, mano Tem toda a história Já, mano Eu fiz ela do zero praticamente, tá ligado Fiz o motor inteiro Parte de estética inteira Som, suspensão Tá tudo perfeito, carro Tá em excelente estado Agora pro novo ganhador, né Que agora, como eu disse Tá no final do sorteio da Saveiro Então, mano Se você ainda não tá participando Corre lá Link tá aqui na descrição Corre que vale a pena demais O carro vai com tudo E, mano Vai ser um de vocês que vai ganhar Vou gravar entregando pro ganhador Enfim Tudo certo Tudo com os conformes, tá ligado E é isso, rapaziada Vou fechar por aqui o vídeo Então, mano Se você curtiu Deixa bastante like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso, rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Falou E manda a sua opinião aqui Que é muito importante Vou estar respondendo Todo mundo comentar aqui Qual carro você prefere Beleza, rapaziada Deixa a sua opinião aqui, mano Que é muito importante pra mim É nóis então, rapaziada Valeu Um forte abraço Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri